A tal da madame E baixava a porrada, quanta coisa tava errada Não queria nem saber Doméstica, ela era doméstica Sem carteira assinada, só caía em cilada Era empregada doméstica Nunca notou a quantidade de giletes Não reparou a mesa espelhada do salão Não perguntou o que que era um papelote Baixou o som e ela entrou no camburão Na delegacia, sua patroa americana me ação Lembra que eu sou uma milionária Eu fungava a decripada, não sei jotaia por vovó Doméstica Pois não é que a doméstica conseguiu uma prisão Doméstica Saiu por bom comportamento, mas jurou neste momento Ficar a raça das domésticas Então alguém lhe aconselhou logo de cara Dá um passeio e vê se arranja algum barão Porque melhor que interior ou que uma cela É ter turista e faturar no calçadão Até que um dia o mercedinho prateado buzinou Era um louro alemão Que lhe abriu a porta do carro Ele tacou um bobetão Doméstica Virou uma baronesa Doméstica Mesmo com as caras do barão Segurou a situação Levando uma vida doméstica Realizado em sua mansão em Stuckgart Ouvindo Mozart e Beethoven de montão Com um pivete muladinho pela cara Que era herdeiro de olho azul como o barão Precisou de uma babá Botou um anúncio bilíngue num jornal Seu montão abriu a porta Uma loura meio brega Uma Yankee de Quintal Doméstica Era americana de doméstica A nega deu uma gargalhada Disse agora tô brincada Tu vai ser minha doméstica Doméstica Era americana de doméstica A nega deu uma gargalhada Disse agora tô brincada Tu vai ser minha doméstica Tu vai ser minha doméstica